Minha avó materna é a Conceição Miranda A minha mãe é a Idalvina Irmão do Juvila, do Braulino, da Dina Não, o Braulino é primo do Juvila O Braulino lá da Barra é primo do Juvila É o Braulino aqui do Alcide Alcide Miranda e o Alcide Miranda é irmão da Conceição Mas o Braulino é esposo da Horaida, de São Borja? Ah, então é o outro Braulino Não, é dali também, mas tem o irmão Braulino Olha só, tem a minha mãe, a Idalvina, que era negra Daí tem o Juvila Tem o outro Arzemiro E daí tem o Liberinha, que é o meu padrinho E tem, já não sei se falei de novo, o Braulino Que daí é o marido da Horaida Hoje mora em São Borja E tem a Dina, que é a mulher do Hermes E a Tia Cristina, que é a mulher do Germano Ribeiro Você deve ter conhecido do Germano Ribeiro também Eu não me lembro, mas eu devia conhecer Tá, então daí A minha vovó é a Conceição E a sua vovó? É a Oristalina E o pai dela? Da Oristalina não Esse é parente aí pro meu avô Pro seu? Avô Casimiro 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 Rodrigues de Santos Ele se assinava, mas a mãe dele era Miranda Miranda, qual era a mãe dele? Ah, tá aí eu não me lembro Que é, então, irmã da Conceição Irmã da mãe ou do pai da Conceição? Barbaridade, puxa lá de trás Tá aí daí Porque aqui no rincão dos Miranda No rincão dos Miranda Eu descobri que a Conceição veio dos Miranda de Santo Antônio E o meu avô veio dos Miranda de Santo Antônio Então os pais da Conceição O pai ou a mãe Era irmão do pai ou a mãe Da mãe do meu avô A Conceição com o meu avô Era um primo e irmão Primo e irmão Então nós somos parentes Eu não sabia que tu era Filha dos Miranda Por o lado da... Sim Porque daí aqui Eu cheguei aqui no encontro dos Miranda Foi o primeiro, agora acho que já é o quinto Eu firmei ali Eu tenho tudo registrado O primeiro e o segundo Eu vim os dois Daí eu comecei a ver Que a Conceição Tem ali Que os Miranda chegaram em 1900 Porque a minha vovó Paterna Nasceu em 1906 E a avó Conceição Que é a avó materna Eu acho que ela nasceu antes disso Porque ela é Me parece que ela era mais velha Que a minha vovó A outra vovó Então a vovó Conceição Deve ter nascido por 1902 1895 É que o meu avó era de 1901 Que assim Ele é primo e irmão da Conceição Pois é Aí eu queria descobrir os pais da Conceição Daí essa eu não sei Que pena Tu chega Enquanto ali Para É daí Do meu avô Sabia Mas eu esqueci Que a mãe falava E daí não se registrou E documento não ficou E não tem papel Aquele tempo Depois daquele tempo O cartório de São Nicolau Queimou Incendiou Diz que Tudo vieram de De Santo Antônio Lá de Banda de São Borja Essas gente Que vieram morar Para cá Para Pirapó Por ali Essas Miranda E Rodrigues Porque a história Que está ali Que eu li ali Por enquanto Dos Miranda Que desses Miranda Chegaram aqui na Pirapó Ali por 1898 1900 901 Que são originários Dos Miranda Que vieram de Portugal Com a família Do Dom Pedro Do Do Casa lá Então E daí Eu acho que tem uma história Que eles chegaram aqui Na Pirapó E uns andaram encrencando E aí foram Pegaram a mula E picaram Para o Mato Grosso Então Daí tem aqueles Miranda Lá De Pirapó E os Miranda De Santo Antônio Sim Diz que são Da mesma família Da mesma que chegaram aqui Daí se apartaram Se apartaram Daí não queriam ser parentes Acho que Deu uma briga É Eu acho que deu Eu não sei o que Entre eles E daí se apartaram Um lado E outro para o outro E daí Não queriam ser parentes Mas uns diziam São parentes São não adianta O sangue puxa Não tem como mentir Não tem como mentir Nos esquiva Daí esse dia Eu estava falando Com a Daua Me lembrando Deu Dois Gente do Juila Não é? Nós nascemos Quarenta Pois é E o meu primo Daí Agora Eu já estive na casa dele Em Santa Rosa O Mariani O Mariani Olha lá Agora esse dia não Pediu amizade de novo Acho que fez outro fez Porque nós já era amigo Ela tem dois fez É Mariano ou Batista Não sei o que botou Oliveira Oliveira Mas depois tem Oliveira de novo Ele botou lá Daí botou duas verbas Pois é Ele mesmo Mas então tá Olha só Nós estamos aqui Hoje é dia 19 De De março De 2019 Exatamente Encontrando os Os descendentes Das raízes Aqui Pois então tá Daí isso aqui Eu já vou pegar Já vou mandar Para o primo Ricardo Ricardo da Silveira De Buenos Aires Que daí Ele Por isso que ele Veio de lá De Buenos Aires Com o pai dele Eles moram em Campana Buenos Aires Que já convidou nós Eu para ir lá Nós vamos ir para Buenos Aires E ver esse pessoal lá Dizia Não Chega lá É na entrada De Buenos Aires Sendo de dono lá Ele falou E daí então Ele tá procurando Procurando Saber mais Nele no caso É do Ildebrand Luiz da Silveira E do Felipe Luiz da Silveira Que o Felipe É pai É pai do vovô Aniceto Luiz da Silveira E o Ildebrand É pai da vovó É Por sério A Barbuena Luiz da Silveira Quer dizer que O Aniceto E a Por sério São primos Irmãos E casaram E casaram E casaram Que eu sobrescendendo Desse lado Hoje até hoje Casa É Mas antigamente Também tinha É que antes Eles ajeitavam Para não ficar ali Para não dividir as coisas Tinha isso Tinha Mas não tinha como Porque na família Vai acabar entrando Gente diferente Não tem como Mas é o pensamento De cada um Tinha aquele O Lionel Miranda Que me conheceu Ouvi falar Porque isso aqui Eu me criei Ouvindo o vovô Falar desse pessoal Aqui Daqui São Luiz São Nicolau Pirapó Eu sempre me criei Ouvindo essas conversas Daí eram Da mesma Tipo de Parentesco Assim Dos filhos Da Conceição E o Lionel Era filha De uma Prima Irmã Do meu avô Então daí Eles consideravam Nós bem parentes Mas nós E eles Davam venção Para os meus pais Os filhos deles Então agora Eu não sei Se o senhor disse Seu nome Seu sobrenome De novo Para nós registrar aqui E o Santos Delmeida Santos Delmeida Descendente de Miranda De Miranda Que pobre E daí Então nós Lá do Rincão Vermelho Lá do Rincão Vermelho Da Barra do Juí Então nós Fomos criados Tipo alemão O pai Criou alguns alemãos E daí O alemão Não usa O alemão O alemão É tu né Não é o senhor Aquela Toda aquela senhoria E daí Nós Se vinha uma pessoa Assim Nós dava venção O pai dizia Parece negro Dando lavado Ele era negro E ele era negro Bem moreno Mas é que ele foi Criado em outro sistema Criado em outro sistema Então por isso Nós não Não abençoávamos Os parentes da mãe Sim Do pai mesmo Só dava bandido E daí Mas daí Os filhos Do Lionel Tudo davam pensão Para a mãe E para o pai Era o tio Claro Eles eram primos Da Lionel Os pais Meu pai Minha mãe Era prima Do Lionel Então Os primos Entre primos Daí Os filhos deles Seriam sobrinhos E hoje em dia Não consideram É Mas então Está agonizado Aqui Hoje em São Luís Gonzaga Na casa Do parente Daí Eu sou do Santo Hoje Vou postar Vai ficar Na história Para alguém Ver Isso aqui Mais Lá Daqui 100 anos Vai ter gente Vendo Pelo mundo Também Não Porque eu nunca Sou Porque eu não Conheci tua mãe E quando Teu pai Foi morar Lá A parte De nós Ele já Era viúva Sim Então Eu não conheci Agora Que eu fui descobrir Que nós Éramos parentes Pelos Trão Que eu ganhei Éramos parentes Muito bom Beleza Éramos parentes Car Éramos parentes Éramos Александ